Eu escolhi a UPM porque, como no Brasil, é uma universidade com muito prestígio e uma universidade muito boa. Minha experiência aqui foi muito boa, as pessoas me receberam muito bem, os professores são bons, as instalações são boas e minhas expectativas aqui são de terminar meu curso e sair para o mercado de trabalho. As dificuldades aqui são o que você imagina, a língua, como uma faculdade de engenharia é difícil também a parte de matemáticas e tal, mas isso um ano estudando você consegue passar tranquilamente. Eu recomendaria vir aqui para estudar porque é um curso muito bom, a faculdade te proporciona experiências muito diferentes, muito boas, a cidade é muito boa e realmente é incrível. Eu convido todos a vir estudar aqui um pouco, pelo menos.